Porque não há mais como tratar essas pessoas. Tem gente aqui que fica chocado porque eu xingo esses caras. Olha, tem certas pessoas, tem que xingá-las. É até uma coisa de caridade. Porque se o nego vem com uma ideia, até apareceu um camarada dele dizendo assim, o Mário Ferreira dos Santos não era filósofo, era apenas o estudioso da filosofia alheia. O sujeito diz isso e quer uma resposta. A resposta é essa, vai tomar no cu. Que outra resposta eu posso dar? Quer dizer, eu estou falando com uma pessoa que não é que ele não seja capaz de entender a filosofia do Mário. Não é capaz de ler um livro do Mário. E dá um palpite desse. Daí aparece outro, mais idiota ainda, lembrando uma declaração do professor Miguel Reale mais ou menos no mesmo sentido. O Mário era um estudioso de filosofia, mas sem uma obra original.